Fala galera, beleza? Alna área e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, o vídeo de hoje tem uma participação especial com o canal Brincando com Maria. Maria, por favor, dê um oi aqui para os nossos telespectadores. Oi, gente! Pessoal, e a Maria teve uma ideia incrível, ela falou que a gente precisava de novos jogos aqui no canal que ela estava assistindo. E estamos trazendo hoje um novo jogo. Qual é esse jogo, Maria? Conta para o pessoal. PKXD! PKXD. E você joga, Maria? PKXD? Você gosta? Eu jogo faz muito tempo. Desde a época do Natal. Nossa, desde o Natal há bastante tempo mesmo. A gente já está quase no Natal de novo. Então você vai dar super dicas aqui para a gente? Vou. Vou dar dicas sobre você ganhar figurinhas. Ah, que maravilha que nós vamos ganhar então muitas figurinhas aqui com a Maria nos ajudando. E pessoal, o link do canal da Maria, Brincando com Maria, está na descrição, tá bom? Quem quiser já se inscreve lá no canal, deixa um like. Que eu estava conversando com ela aqui antes de começar o vídeo, ela falou que vai ter novidades em breve, não é, Maria? É, 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 não tem breve. E ainda tem uma surpresa do Halloween. Ainda vai ter surpresa, muito bom pessoal, vai se inscrevendo lá, escreva aqui no nosso canal também, deixa o seu comentário, like e vamos nessa. Aqui ó, nós podemos começar aqui, a gente está com a parte do nosso avatar aqui, estou criando o nosso avatar. Ô Lucas. Oi Maria, pode falar. Ó, olha, a gente pode fazer a corrida da vassoura. Boa, vamos fazer a corrida da vassoura. Depois põe a roupa. Ah, depois põe a roupa, primeiro faz a corrida? É. Ah não, essa é de menina. Essa é de menina? É de menina. Vamos colocar aqui então, pessoal, uma roupa mais baratinha, padrão, para a gente poder... É, essa é de menina. Essa é de menina. Vou colocar uma calça aqui. Baratinha, essa é de graça, né? Ah, de graça é maravilhoso, gosto de graça. Não vou usar nenhum boneco aqui, nenhum fone também. Luva, vamos ter luva, pessoal? Ô, Lucas. Sim, claro, diga. Vou colocar aqui o temático do Halloween já também. Sim, estou ouvindo. Lucas. Lucas, que tal você se vestir de Frankenstein? De Frankenstein? Acho que é uma boa. Como é que se veste de Frankenstein? Sim. Assim, ó. Você só pega os itens que tem verde. Ah, olha que legal. Porque aí é Frankenstein. Então é perfeito. Eu gostei da dica aqui da Maria, é uma boa ideia. Depois você vai pegar o tom de pele e vai pôr verde. Lucas. Vamos colocar verde então, pessoal, aqui também, no tom de pele. Lucas. Olha só o Frankenstein, basicamente, ó. Isso. Ó, ó, ó. Deixa essa... Ó, ó. Tentei que pôr a calça Frankenstein. Agora falta a calça, né? É, só que não dá pra você pôr. Ah, eu não tenho dinheiro, né? Ah, a calça é bonita, mas não tem mais gemas, pessoal. Bom, por enquanto, vamos seguir desse jeito aqui que tá, ó. É, mas tá bonito. Mas tá bonito, ficou legal. Estou esverdeado, sou Frankenstein. É, tá bonito. Será que dá pro Frankenstein ter um óculos também? Ó, olha. Do Link também vai aparecer uma fotinho minha, né? Sim, vai tá aparecendo. Vai tá aparecendo a minha foto do jogo. Vamos dar o quê aqui, ó? Da minha personagem. Eu não tô jogando, né, Lucas? Exato. Nesse exato momento, não. É só, Al. Será que eu posso? É, pode ser o nome. Vamos colocar o nome aqui no canal? Não, eu tenho que pôr verde. Azul. Azul? Dá pra ser azul aqui? Azul. Não, aqui embaixo. Embaixo vermelho. Aqui. Sim, Lucas, ai. Que não dá certo de pôr um monte de letra. Ah, entendi. Igual eu faço, que eu não sei escrever. Calma aí, vamos colocar aqui. Eles não aceitaram ainda. Vai logo. Pronto, agora foi, ó, galera. Não! Perto, perto do X. Beleza, aqui no dia 1 nós ganhamos 50 moedas, como vocês podem ver. Ali. Que é maravilhoso aqui. Perto da moedinha. Ó. Lesta horinha pra mim. Mãe. Lesta horinha pra gente. E cadê? Não mostrou? Aperta ali do celularzinho. Ah. Então, você pode me... Perto ali da caminha. Não, você tem que ver as novidades. Aqui, na mulher? Aqui nessa menina. Não, ali. Ali onde você tava. Isso, eu desci. Lê. Aqui, né? Gente, como vocês podem perceber, o Lucas é novo. Eu sou novo, pessoal. Nunca joguei esse jogo direito. Eu tô começando agora. A Maria, minha instrutora, ela tá me ensinando a jogar, pessoal. E quem já souber jogar também, deixa nos comentários aqui dicas pra gente. A gente adora ler essas dicas. E, pessoal, as novidades do PKXD aqui no passe de evento são... Com passe de evento, você terá acesso exclusivo a itens como customização de avatar, uma vassoura, uma varinha e um cajado. Um livro de magia e um caldeirão que faz poções sem custo. Uau! Isso é bem legal. E o palco mágico? O palco de mágica. Com vassouras, varinhas e poções mágicas. Ô, Lucas! Sim. Lucas, e também... E também, você esqueceu só de um detalhe. Qual o detalhe? O detalhe é... O detalhe... O detalhe do caldeirão. Do caldeirão, verdade. O novo. E do passo? Ah, sim. O caldeirão, pessoal, ele tem as poções que dão superpoderes. Faz alguns efeitos bem divertidos. A gente vai ver aqui durante o jogo. Tendo passe. E esse passe aqui do evento vai nos ajudar nessa questão toda. Vai ter vassouras, varinhas e muita coisa pra gente poder fazer. É muito legal. E também bem... É muito legal tudo. E tem um novo pet, especialmente onde tem dinheiro. Ah, pessoal, lembrando... Bem lembrado pela Maria. Tem muitas coisas aqui no jogo. É... Mas com dinheiro, tá? Alguns itens novos aqui e tal. Assim a gente consegue... Ó, uma figurinha desbloqueada. É, mas ainda tenho fé que eu consigo. Vai conseguir. Com certeza. Bloqueamos uma figurinha aqui. Metal, verde e purinho. Isso. É porque você já soltou suas symbols, eu acho. É, acho que é por isso também, hein. Vamos clicar aqui na mochila. Não, tá com 8. Ganhamos aqui, ó. Tá com 8. Ó. Você tá com 8. Confete. Vários confetes. Peguei a figurinha da mochila. Ah, que maravilha. Qual figurinha nós vamos pegar primeiro, Maria? A figurinha do balão. Do balão? E como é que eu pego a figurinha do balão? É, você vai pegar o balão. Depois você vai entrar lá. No robozão? Lá. Lá. Do parque para o Waze. É do lado do robozão. Quer dizer, é do robozão. Tá, vamos primeiro pegar o balão. E depois. E depois você vai entrar lá do lado da corrida. Ó. Você entra do parque para o outro, o balão vai voltar. Mas depois quando você for e voltar e... Pum. Deixa eu ganhar a figurinha. Então, o Waze, eu entendi. Peguei o balão. Vou ver aqui no robozão. Tem que guardar a mochila. Ai, tem que guardar. Esqueci. Calma. Deixa eu voltar. Deixa eu guardar aqui agora. Eu vou guardar. Guarda, porque senão você perde. Ó, eu já quero... Jogui quer ser meu amigo, ó. Você soltou. Eu soltei? Você perdeu. Vamos voltar lá, pessoal. Como vocês sabem, eu jogo muito bem. Eu sou incrível. Diário de um noob, pessoal. Você sabe, gente, que o Lucas é meio noob do jogo. Isso é verdade. Isso é verdade. Que é iniciante total. É. Não julguem, porque ele é novato. A gente vai aprendendo, pessoal. A gente vai aprendendo a jogar junto. Como é que guarda? Aqui? E soltei. Vai. Ah, guardei. Ah, consegui. Agora guardei. Agora consegui. Não, do robozão. Robozão. Vamos no robozão. 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 Vou ligar aqui no robozão. Ok. Nós vamos aqui no robozão. Perfeitamente. Incrível. É onde tem aqui mesmo, Maria? Aqui dentro do robozão? Cadê? Cadê? Desculpa, gente. Meu irmãozinho está falando. Nenhum. Muitas desculpas. É que ele estava muito animado, pessoal, com o vídeo aqui. Ele está achando incrível. Está super empolgado. E estava... Olha, Lucas. E ela está com duas curtidas. Olha, duas curtidas aí, sim, pessoal. Muito obrigado aí pelos comentários, curtidas, por tudo. É, só que deram uma curtida, porque eu dei uma. Ai, vamos botando mais curtidas, galera. Se inscrevam aí, aproveitando que estão por aí. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like favorito. Vão se inscrevendo. E também aproveitem e passam lá. E passam lá no P.K.Gam. A gente vai deixar também. Porque na vida real eu não tenho. Verdade, verdade. E, Maria, figurinha aqui. Como é que a gente pega aqui para continuar a nossa jornada? Vai, não, vai, 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 vai da seta. Vai da seta. Da seta. Isso. Nossa, agora você vai da rosa. Não, da rosa. Do outro lado. Do outro lado. Aqui, ó. Sim. Sim, sim, sim. Vamos clicar aqui no minigame. Isso, pega o balão. Não, clica na mochilinha. Isso. Vai. Nossa, o personagem para outro robô. Tem dois. Porque dois. Esse. Vai parecer um gamezinho clica. Do verde. Roxo. Isso, fica esperando até chegar a zero. Depois vai entrar lá dentro. Tá. E depois vai minha figurinha. Galera, como se você vê. É um gatinho. Clica quando aparecer o gatinho. Vai. Tô clicando, pessoal. Tô clicando. É difícil, é rápido. Gatinho. Acho que eu cliquei errado. Acho que eu cliquei errado. Gatinho. 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 Não, tá precisando certo. Será que acertamos? Quinze. E eu dei? Por um, pessoal. Errei por um, hein? Mas nosso objetivo aqui era ganhar a figurinha. Pronto. Ganhei a figurinha. Sai. Ó, a figurinha desbloqueada. Vai. Ganhou. Viu? Vi a figurinha aqui, ó. Incrível, ó. Yeah. Agora, a próxima figurinha é que você beber muitas poções. Nossa, beber muitas poções? Um minutinho, gente. É, pessoal. Enquanto estamos aguardando a Maria retornar, que é a nossa guia instrutora aqui no... Gente, me pegava a Deus. ...no tribo de PK-XD. É... A gente vai continuar aqui seguindo rumo ao estrelato aqui na nossa incrível cidade. Como vocês podem ver, eu estou de Frankenstein. Eu jogo normalmente pelo celular, só que... Hoje aqui eu estou jogando pelo... 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 Voltei, gente. Ó, a Maria voltou aqui pra nossa alegria. Eu já estou jogando aqui pelo PC. Aê? Eu só fui do banheiro, rapidinho. É, ótimo. Tranquilo. Aqui, pessoal. Já peguei uma poção. É pra fazer o que, Maria? Usar várias? Bebe várias. Bebe várias, várias, várias poções. Ó, eu viro um bicho. Aí você vai ganhar muitas... Você vai ganhar figurinhas. Eita, vamos lá, então. Você viu uma mônia. Ah, ainda tá dando efeito lá. Aqui, tem que esperar o feio da poção, pessoal. E depois você vem... Você vem correr na corrida super rápida. Você vai ganhar três figurinhas. Você pode encolher duas abobras. Que maravilha. Então, vamos colocar aqui e tomar mais uma. Ih, virou um bicho. Virou um cachorro. Um bicho. Uh, uh, uh. Eita. Ganhou. Ganhou a figurinha. Não, já ganhou. Já ganhei? Vamos esperar, então, eu virar um ser humano de novo. Um cachorrinho. Estou lindo. Ah, você tá muito bonito. Ah, vamos ver, então, a nossa nova figurinha que nós ganhamos aqui, pessoal. Ah, que bonita. É uma mochila? Ganhou, vai. Olha, que um dos bichos lindos. É o meu irmão Frankenstein? Ela é a mochilinha. Por que você não pegou? Ah, tem mais uma. Não, tem mais uma. Da poção? Sim, tem mais uma da poção. Tem mais uma figurinha. Então, vamos tomar, então, as poções. Não. Figurinha. Ah, pra abrir lá no tablet? No celular? É da figurinha. Tá carregando, ó. Vou esperar. Acho que quando carregar, a gente vai poder... A gente vai poder ir lá. Calma aí, Maria. Vamos lá. Tá, então, vou ligar aqui. Pronto. Eu ganhei a figurinha. Relaxa. Ó, que bonita. Vai, ganha. Vai, pega. A figurinha. Peguei. Sim. Aí. Não é. Vai, vai lá embaixo. Tinha mais? Tem. Vai lá embaixo. Lá embaixo. Não, olha. Dá a caixinha. Ah, agora foi. Dá a caixinha. Ó, ganhou. Aí. Aí, que maravilha. A gente ganhou a figurinha das poções. Ganhou. Sabe o que faltava? A gente na corrida da vassoura. Não me diga se não soprou. Pô. E onde tá agora? Ganhou tudo. E aquela corrida da vassoura que você tava falando? Da vassoura? É. A vassoura, você tem que voar com super velocidade pra ganhar três. Três? É pra você ganhar, você tem que super rápido. Pra você ganhar. Vamos fazer então. Pessoal, vamos fazer o seguinte. O vídeo tá ficando muito longo, tá? E vai ter a parte dois, onde a gente vai fazer a incrível corrida da vassoura. Vocês mal podem esperar que vai ser um episódio incrível aqui no nosso Fantástico Mundo de PKXD. E quem sabe logo mais fazemos também uma casa, alguma coisa assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva também no canal da Maria, que tá na descrição. Ih, ficamos por aqui. Quer dar um tchauzinho? Só por muitas modinhas. Só o que, Maria? Não entendi, desculpa. Só por muitas modinhas. Sim. Só por muitas modinhas. Só por minha casa. Que maravilha. A gente vai ficar numa casa incrível. Então, pessoal, se inscreva no canal da Maria também. Quer dar um tchau pra galera, Maria? Tchau! Então, é isso. Valeu. Ficamos por aqui. Um abraço. E até a próxima. Fui!